Então o paciente não precisa ficar com aquele negócio do braço travado, braço amarrado. Fala meu futuro paciente, está incomodado com a mamãe pequena? Então, enfim, passou pela puberdade, passou aí já a fase que você imaginou que a mamãe poderia crescer, enfim, não cresceu. E isso está te incomodando, isso gera muito desconforto social, tem um monte de roupa que você gostaria de vestir, você não se sente mulher, você ainda tem aquele corpo infantilizado, enfim. E, enfim, senta aí para você entender um pouco mais sobre as cirurgias de aumento mamário que a gente tem realizado hoje com muita frequência, que são as próteses de mama com reparação em 24 horas, que são cirurgias muito interessantes, o paciente faz a cirurgia, e já no dia seguinte a gente libera para dirigir e trabalho leve. É óbvio, é importantíssimo a gente seguir algumas padronizações, seguir alguns detalhes, seguir algumas obrigações, é óbvio, para que esse resultado seja melhor, o melhor possível e o mais estável possível. Certo? Então, meu futuro paciente, quer melhorar a mama? Quer aumentar a mama? Então, senta aí, curta, compartilha, clica no sininho para receber 100% das notificações, ficar por dentro de absolutamente tudo que rola aí nesse universo, as cirurgias de controle corporal, as cirurgias da mama. Escreva aqui nos comentários que cirurgia você quer fazer, e óbvio, escreva aqui nos comentários também, se durante o vídeo em algum momento você olhar e falar, cara, está muito interessante isso aqui, você só escreve, eu quero que a nossa equipe vai mandar para você o link de agendamento mais profundamente aquilo que a gente tem feito, você vai poder falar com a nossa equipe de consultores, então é só escrever, eu quero, aí durante o vídeo nos comentários, certo? Então, agora vamos embora nessa, entender um pouco mais sobre cirurgia de aumento mamário, roda a vida. Queridos, de fato, hoje ainda é a melhor opção, o implante de silicone. É perfeito? Não é perfeito, mas é de longe, é muito seguro, é de longe, é muito previsível, e a gente consegue conferir resultados bem interessantes para os nossos pacientes, e hoje a gente tem utilizado uma técnica muito interessante, que a próxima é uma reparação 24 horas, que facilita, que confere a recuperação, que facilita a recuperação do paciente, confere um retorno bastante precoce, né? Então o paciente faz lá a cirurgia, no dia seguinte a gente libera para dirigir, trabalho leve, já assim que o paciente acorda a gente já libera 100% os braços, né? Então o paciente não precisa ficar com aquele negócio do braço travado, braço amarrado, né? Então não existe mais isso, mas óbvio, a gente tem que tomar alguns cuidados. Eu quero só que vocês entendam aqui a história dessa paciente, e vocês vão conseguir entender visualmente um pouco melhor sobre aquilo que a gente precisa fazer na cirurgia, certo? Então é uma paciente que nós elegemos para essa cirurgia, né? Que decidiu fazer o aumento mamário. Então, veja só, um paciente com pouco volume mamário, mas não é uma mama com problemas de, com deformidades, quer dizer, não é uma mama com malformações. Você tem o polo inferior, bem distribuído, um polo medial, quer dizer, um colo bem formado, certo? Uma mama com bom formato. Então é uma situação ideal para o aumento mamário, certo? Você não observa a flacidez, você observa a areola na posição correta. Então você que tem dúvida da posição correta da areola, o ideal é que ela esteja pelo menos no meio do antebraço. Então você faz a medida, ó, pega aqui do ombro até o final do cotovelo, traça o meio. O ideal é que a pontinha do mamilo esteja pelo menos no meio dessa distância, tá? Entre o ombro e o cotovelo, tá? Você pode fazer outras medidas também, do ossinho, do externo, até a pontinha do mamilo, mas você também utilizando o braço como referência, tem gente que o mamilo está lá no cotovelo, né? Aí já complica, né, meu filho? Escreva aqui nos comentários se essa é a sua situação, que aí a solução já vai passar por uma mama redutora, uma mastopexia, com implante, enfim, tá? Mas enfim, o mamilo está na posição correta? Tudo certinho? Só o tamanho da mama que incomoda? Então o prótese de mama com recuperação de 24 horas pode ser uma solução interessante, tá? A incisão, normalmente a gente vai optar pelo sulco, tá? Então você observa aqui exatamente o sulco, a dobra do sulco mamário bem definidinha, bem delimitada. Então a gente utiliza essa dobra do sulco para esconder a cicatriz. Então a gente faz uma cicatriz de 4 centímetros aqui. A gente utiliza um funil especial para que a cicatriz fique mais discreta possível. Quer dizer, o funil ele vai facilitar com que o implante não danifique a pele. Na hora de a gente colocar o implante, às vezes o implante é um pouquinho maior, ele pode machucar um pouquinho a pele se a gente faz uma incisão pequena. Para isso a gente utiliza o funil, que é um funil de Keller, é um funil especial, que ele vai facilitar a inclusão do implante sem danificar a pele. Então o objetivo é deixar essa cicatriz com o aspecto mais discretinho possível, tá? Então aqui é um caso ideal para aumento mamário. Vocês vão observar aqui na sequência o resultado aqui no perfil, tá? E na visão frontal, você observa que esse sulco do lado esquerdo, ele é um pouquinho mais alto. Então normalmente a gente precisa fazer pequenos ajustes na cirurgia. Então nesse lado aqui eu precisei abaixar meio centímetro esse sulco. Do lado direito eu subi meio centímetro. Só para que a gente tentasse deixar o sulco na altura mais parecida possível. A gente observa que essa mama esquerda, ela é um pouquinho menor do que a mama direita, mas ainda preservando uma boa formação, né? E aí a inclusão do implante aqui, a gente optou por um implante do mesmo tamanho, tá? Justamente para que a gente pudesse ter um resultado mais previsível possível. Se a gente utiliza implantes de tamanho muito diferentes, e se essa diferença entre as mamas é muito discreta, isso às vezes pode atrapalhar, tá? E aqui vocês vão observar a evolução, então aqui, a vista ainda do pré e a evolução do pós, tá? Então vocês observam que a incisão fica escondida aqui no sulco, tá? Então a incisão ficou no sulco. Basicamente muito difícil de você observar a cicatriz, uma cicatriz bem discreta. O decote ficou muito bom, ficou o decote juntinho. Quando a gente utiliza o implante abaixo do músculo, a gente deixa uma alça muscular nessa região lateral para que o músculo empurre o implante para o centro, então o implante está mais ou menos nessa posição. Aqui foi um implante de 305 ml, tá? E que ele está ocupando mais ou menos essa posição aqui, para que ele fique mais juntinho no decote. Uma coisa interessante também, quando o implante está abaixo do músculo, normalmente o colo fica alto, mas ele não fica aquele colo esqueletizado demais, quer dizer, não fica aquele colo que a gente vê as imperfeições do implante impressas na pele, sabe? A gente não vê ripling, a gente não vê... Então não fica aquele resultado caricato, esquisito, fica um colo alto, cheio, bonito, você vê. O paciente não está com sutiã, não está com nada e está com a mama toda no lugarzinho. Um decote super bonito e uma mama com um formato muito, muito, muito bonito. Então vocês observam que é uma cirurgia que consegue deixar um resultado bem interessante, utilizando implantes de tamanhos iguais, o resultado também fica com uma boa simetria, ficou bem, 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 bem bom o resultado mesmo, tá? Aqui, então, o que é interessante, tá? Quando a gente coloca o implante abaixo do músculo nos primeiros meses, o implante costuma ficar um pouquinho mais alto, tem que encaixar. Aqui, essa cirurgia tem mais ou menos uns três meses. É normal, o implante está um pouquinho mais alto, então vocês observam o colo um pouquinho mais cheio. Com o passar do tempo, ele vai descer um pouquinho, vai encher um pouquinho mais o colo inferior, mas ainda assim vai deixar o colo bonito. Então aqui, a visão em perfil, né? Dá para perceber o colo um pouquinho mais cheio. A mama esquerda, com o colo um pouquinho mais cheio do que a mama direita, mais uma diferençazinha absolutamente normal. A tendência, com o passar do tempo, ele desceu um pouquinho mais, encaixou um pouquinho mais esse implante, encher um pouco mais o polo inferior, mas um resultado muito, muito, muito interessante, muito bom, né? Uma simetria também muito boa. Vocês observam aqui a cicatriz muito bem posicionada, uma cicatriz de 4 centímetros, bem discreta e, sem sombra de dúvidas, é o posicionamento mais favorável para uma cicatriz quando a gente vai fazer aumento mamário. Certo, meus queridinhos? Acharam interessante esse caso aqui? Escrevam aí nos comentários se você gostou, se você não gostou. E se você tiver mais interesse em saber um pouco mais como essa cirurgia é realizada, se você pode ser um bom candidato a essa cirurgia, escreva nos comentários aí, eu quero. A nossa equipe vai mandar o link de agendamento para que vocês possam entender um pouco mais dessas cirurgias e como elas são realizadas, certo? Aguardo vocês nos próximos vídeos. Valeu!